Na primeira parte do minicurso, chegamos à lei de aprovação da língua brasileira de sinais e os impactos dela em toda a comunidade surda. A comunidade surda não é formada somente pelos surdos, mas por outros atores como os intérpretes e os familiares. Um detalhe também importante, não se deve usar o termo surdo-mudo, a não ser quando a pessoa não tem voz. Normalmente as pessoas surdas, e esse deve ser o termo correto a se usar, tem voz, exprimindo-a de formas incompreensíveis e não desenvolvem a fala, mas não são mudos. O reconhecimento como língua torna mais fácil explicar que a interpretação não é uma mera tradução de palavras do português ou sua soletração, e que não basta nesse caso saber o português, mas compreender o que está sendo dito. Língua e linguagem têm significados diferentes. Uma língua tem gramática e escrita próprias, parâmetros, é viva, atualiza-se com o tempo. As linguagens podem ser artificiais, como as de programação de computadores, ou termos genéricos, como linguagem oral, gestual, escrita, coloquial, formal, dentre outras. O estado de língua foi conferido pela lei e dá outro significado e outro valor. A Libras não é gesto, não é mímica, e para interpretar não basta somente conhecê-la, é preciso manter-se em atualização constante. Para cada palavra, ou expressão, ou frase, existem sinais em Libras. Essa é a palavra, sinal. A Libras não é universal, é brasileira, e apresenta regionalismo, sinais diferentes em regiões diferentes, como os sotaques da língua falada. Legendar uma aula em português pode ser um recurso, mas nem sempre é completo, pois os surdos não têm o domínio do português como os ouvintes. Essa não é a sua língua natural, a sua língua materna. A língua natural para o surdo deve ser visual. Por isso, também há surdos que não dominam a escrita do português formal, pois são línguas com estruturas diferentes. Dito isso, passamos a algumas legislações que ora interessam aos surdos e ora aos intérpretes, ou a toda a comunidade. Trataremos já alguns dos instrumentos jurídicos de forma resumida, mas o ideal é que sejam, posteriormente, analisados na íntegra. Começaremos pela Constituição Federal. Artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. São assegurados, nos termos da lei, a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade do Estado. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros, que visem a melhoria de sua condição social. A duração do trabalho normal, não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, facultada a compensação de horários e redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Ou jornadas de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. E é importante trazer esse artigo 7º para que entendamos que o intérprete não pode estar 24 horas à disposição do aluno surdo que, porventura, venha a atender. Vamos imaginar que o atendimento não envolve somente a sala de aula, mas trabalhos em grupo, visitas técnicas, realização de atividades em casa e outras. É por isso que é importante lembrar e deixar claro que o intérprete tem uma jornada de trabalho e outras responsabilidades em outros horários em que não está à disposição da instituição. Artigo 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. Passaremos à Lei nº 13.146, de 2015, a Lei Brasileira da Inclusão, ou o Estatuto da Pessoa com Deficiência. É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Artigo 3. Para fins de aplicação dessa lei, consideram-se acessibilidade, possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados, de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Barreiras. Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício dos seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento de expressão, a comunicação, ao acesso à informação, a compreensão, a circulação com segurança, entre outros. Barreiras atitudinais. Atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. Comunicação é a forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras opções, as línguas, inclusive a língua brasileira de sinais, libras, a visualização de textos, o braile, o sistema de sinalização ou de comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos multimídia, assim como as linguagens simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das comunicações. Artigo 4º. Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Artigo 8º. É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar a pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal e da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar social, pessoal e econômico. Artigo 27 A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurado o sistema educacional inclusivo em todos os níveis de aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir as condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade, que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena. Adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes em que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem em instituições de ensino. Participação dos estudantes com deficiência e de suas famílias nas diversas instâncias de atuação da comunidade escolar. Acesso à educação superior e educação profissional e tecnológica em igualdade de oportunidades e condições com as demais pessoas. Acesso da pessoa com deficiência em igualdade de condições a jogos e atividades recreativas, esportivas e de lazer no sistema escolar. Parágrafo 2º. Na disponibilização de tradutores e intérpretes de Libras, a que se refere o inciso 11º do caput deste artigo, deve-se observar o seguinte. Os tradutores e intérpretes da Libras atuantes na educação básica devem, no mínimo, possuir ensino médio completo e certificado de proficiência em Libras. Os tradutores e intérpretes da Libras, quando direcionados à tarefa de interpretar nas salas de aula dos cursos de graduação e pós-graduação, devem possuir nível superior, com habilitação prioritariamente em tradução e interpretação em Libras. Artigo 30. Nos processos seletivos para ingresso e permanência nos cursos oferecidos pelas instituições de ensino superior e de educação profissional e tecnológica, públicas e privadas, devem ser adotadas as seguintes medidas. Disponibilização de formulário de inscrição de exames, com campos específicos para que o candidato com deficiência informe os recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva necessários para a sua participação. Disponibilização de provas em formatos acessíveis para atendimento às necessidades específicas do candidato com deficiência. Tradução completa do edital e de suas retificações em Libras. Aqui, falamos um pouco dos direitos dos surdos e dos intérpretes. Vejam que para que o surdo possa ter acesso a todas as informações da instituição, é necessário que exista o intérprete em todas as instâncias, o que é impossível diante do quadro de pessoal que temos hoje. Pensando assim, acreditamos que a presença de um intérprete na reitoria, onde é produzido o maior volume de informações, pode ajudar no cumprimento dessa lei, o que também ainda não temos. Na sequência, nós traremos o decreto nº 5626 de 2015. Artigo 14. As instituições federais de ensino devem garantir, obrigatoriamente, as pessoas surdas, acesso à comunicação, à informação e à educação nos processos seletivos, nas atividades e nos conteúdos curriculares desenvolvidos em todos os níveis, etapas e modalidades de educação, desde a educação infantil até a superior. § 1º Para garantir o atendimento educacional especializado e o acesso previsto no CAPUT, as instituições federais de ensino devem prover as escolas com tradutor e intérprete de línguas, de libras e língua portuguesa, apoiar na comunidade escolar o uso e a difusão de libras entre professores, alunos, funcionários, direção da escola e familiares, inclusive por meio da oferta de cursos. Adotar mecanismos de avaliação coerentes com o aprendizado de segunda língua na correção das provas escritas, valorizando o aspecto semântico e reconhecendo a singularidade linguística manifestada no aspecto formal da língua portuguesa. Desenvolver e adotar mecanismos alternativos para avaliação de conhecimentos expressos em libras, desde que devidamente registrados em vídeo ou em outros meios eletrônicos e tecnológicos. Artigo 19, parágrafo único. As instituições privadas e as públicas dos sistemas de ensino federal, estadual, municipal e do Distrito Federal buscarão implementar as medidas referidas neste artigo como meio de assegurar aos alunos surdos ou com deficiência auditiva o acesso à comunicação, à informação e à educação. Artigo 21. A partir de um ano da publicação desse decreto, as instituições federais de ensino da educação básica e da educação superior devem incluir em seus quadros, em todos os níveis, etapas e modalidades, o tradutor e intérprete de libras língua portuguesa para viabilizar o acesso à comunicação, à informação e à educação de alunos surdos. Parágrafo 1º. O profissional a que se refere, o CAPT, atuará nos processos seletivos para cursos na instituição de ensino, nas salas de aula, para viabilizar o acesso dos alunos aos conhecimentos e conteúdos curriculares em todas as atividades didático-pedagógicas e no apoio à acessibilidade aos serviços e às atividades fim da instituição de ensino. Artigo 30. Os órgãos da administração pública estadual, municipal e do Distrito Federal, direta e indireta, viabilizarão as ações previstas nesse decreto, com dotações específicas em seus orçamentos anuais e plurianuais, prioritariamente as relativas à formação, capacitação e qualificação de professores, servidores e empregados para o uso e difusão da Libras e a realização da tradução e interpretação de Libras, língua portuguesa, a partir de um ano da publicação desse decreto. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação, é de 2005. Nesse decreto, nós percebemos que a presença do intérprete nos espaços escolares é obrigatória para cuidar de assuntos referentes à acessibilidade comunicacional. A Lei 12.319 de 2010 regulamenta a profissão do intérprete. Vejam que é uma profissão recente e talvez por isso ainda haja muito desconhecimento e confusão em relação ao seu exercício e procuraremos esclarecer pelo menos alguns aqui. O artigo 2º da Lei traz O tradutor e intérprete terá competência para realizar interpretação das duas línguas de maneira simultânea ou consecutiva e proficiência em tradução e interpretação da Libras e da língua portuguesa. Artigo 6º São atribuições do tradutor e intérprete no exercício de suas competências Efetuar comunicação entre surdos e ouvintes, surdos e surdos, surdos e surdos cegos, surdos cegos e ouvintes, por meio da Libras, para a língua oral e vice-versa. Interpretar em língua brasileira de sinais, língua portuguesa, as atividades didático-pedagógicas e culturais desenvolvidas entre as instituições de ensino nos níveis fundamental, médio e superior, de forma a viabilizar o acesso aos conteúdos curriculares. Atuar nos processos seletivos para cursos na instituição de ensino e nos concursos públicos. Atuar no apoio à acessibilidade aos servidores e às atividades fim das instituições de ensino e repartições públicas. E prestar seus serviços em depoimentos em juízo, em órgãos administrativos ou policiais. Artigo 7º O intérprete deve exercer sua profissão com rigor técnico, zelando pelos valores éticos a ela inerentes, pelo respeito à pessoa humana e à cultura do surdo e, em especial, pela honestidade e descrição, protegendo o direito de sigilo da informação recebida, pela atuação livre de preconceito, de origem, raça, credo, religioso, idade, sexo, orientação sexual ou gênero, pela imparcialidade e fidelidade aos conteúdos que lhe couber traduzir, pela postura e conduta adequada aos ambientes que frequentar por causa do exercício profissional, pela solidariedade e consciência de que o direito de expressão é um direito social, independentemente da condição social e econômica daqueles que dele necessitem, pelo conhecimento das especificidades da comunidade surda. Essa lei de 2010 está passando por uma atualização no Congresso Nacional. Em 2020, foram aprovadas na Câmara dos Deputados as mudanças e, nesse momento, passa pela análise do Senado Federal. Os principais destaques que gostaríamos de apontar nesse projeto de lei versam sobre a atuação do profissional. Conforme o projeto de lei, são atribuições do tradutor e intérprete no exercício de suas competências, observado e disposto no capítulo desse artigo. Intermediar a comunicação entre surdos e ouvintes, por meio da Libras, para a língua oral e vice-versa. Intermediar a comunicação entre os surdos e surdos, por meio da Libras, para outra língua de sinais e vice-versa. Traduzir textos escritos, orais ou sinalizados, da língua portuguesa para Libras e outras línguas de sinais e vice-versa. Artigo 8º A duração do trabalho dos profissionais de que trata essa lei será de 6 horas diárias ou 30 horas semanais. Parágrafo único O trabalho de tradução e interpretação superior a uma hora de duração deverá ser realizado em regime de revezamento, com no mínimo dois profissionais. E por que o legislador fala de 30 horas e revezamento? Trata-se de uma questão ergonômica. O ato de interpretar exige uma imensa concentração mental, um pensamento rápido para fazer a escolha tradutória e o esforço físico para sinalizar ao mesmo tempo. Assim, em exposições longas, tanto a mente como os membros superiores começam a apresentar cansaço e a qualidade da interpretação começa a ficar comprometida. Retomaremos esse assunto mais à frente. Por enquanto, terminamos aqui a segunda parte deste curso. Tchau, 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 tchau.